Fala galera do Mundo das Lutas, falamos direto da Barra da Tijuca nessa semana especial de UFC Rio. Aqui ao meu lado, Charles do Bronx, o homem do povo. Charles, saudade de falar contigo, né cara? Pô, fui pra Abu Dhabi, acompanhei tua luta, pô, a gente não conseguiu isso falar. Tive que te enquadrar aqui no Rio, né? Não teve jeito. Ah, pô, só casa, né irmão? Pô, mas tamo junto, faz tempo que a gente não se fala, mas tá ligado o carinho mesmo e vamos que vamos. Vamos que vamos. Charles, primeiro eu queria saber como é que tem sido esse momento da tua vida. A gente vê a quantidade de compromissos com imprensa, patrocinadores, com os fãs. Tudo que você tem vivido, o que tem sido mais especial? Quando você sonhou viver tudo isso, tem alguma coisa que te surpreende? Tipo assim, pô bicho, eu imaginei que fosse chegar longe, mas isso aqui é muito foda. Cara, eu continuo de verdade, acho que tipo, o carinho, sabe, das pessoas, sabe, tipo, o chorar, tá ligado? O tipo, o desespero, sabe? Tipo, eu sonhei em ser famoso, sonhei em ser conhecido, tá ligado? Mas tipo, não da forma que tá, tá ligado? Sabe aquele bagulho que você... Eu falei, mano, há tipo um tempo, assim, tem coisas que vêm acontecendo na minha vida que tipo, eu nem choro mais, porque tipo, eu sonhei tanto que o bagulho parecia que era realidade e já se tornou real, tá ligado? Mas tipo, cara, os bagulho que vêm acontecendo, tipo assim, quando eu ia pra um show de um famoso, e aí, pô, o cara famosão estourado, chegava na hora lá, o cara me chamava pelo nome, e aí, Charles, tá louco? Aquele desespero, tá... Tipo, na hora eu ficava firmão e eu falava pras pessoas comigo, eu falava, mano, tá louco? Como o cara, tipo, me conhece? Tipo, igual agora mesmo, a gente desceu, bater foto, moleque, pô, chorar, tá ligado? A mãe chorar, o desespero chorar, então tipo assim, esses bagulho que tipo, que eu não esperava acontecer e tipo, vem acontecendo, eu sou muito grato a isso, isso mostra que eu tô fazendo o trabalho sério, tá ligado? Tem sido, é... Qual a parte boa e a parte ruim, né? A gente sabe que é difícil também, você não consegue dar atenção pra todo mundo, você queria fazer muita coisa. E a gente sabe que você passou um período de descanso, né? Desde a sua última luta. Você conseguiu descansar 100% ou ainda assim foi difícil também? Cara, na realidade, eu pedi pra descansar de treino, né? A gente continuou fazendo um trabalho gigante, a gente continuou gravando, a gente continuou fazendo as coisas que eu amo fazer, sabe? Tendo perto das pessoas que eu gosto de estar, fazendo meus compromissos. Então a gente só pediu pra descansar e de treino, sabe? Tirar o foco um pouco de treinar, de tomar soco, dar soco, fazer jiu-jitsu, a gente tirou o foco disso, né? A gente ficou praticamente quase dois meses aí, pouquinho. Tiramos o foco disso, mas a gente continuou trabalhando, né? Com a equipe, com todo mundo, a gente tava perto, podendo assistir a molecada lutar. Então a gente só tirou um pé um pouco disso, de poder treinar, sabe? Poder descansar, mas deu pra descansar, deu pra poder fazer as coisas. Graças a Deus, eu sou um cara muito fácil de trabalhar, sabe? Eu gosto de estar na mídia, eu gosto de tipo, pô, de fazer as coisas acontecer. A gente tem um time gigante, o Gabriel vem fazendo um trabalho excelente junto, né? Com toda a equipe que a gente tá tendo, né? Na parte de gravação. Então, pô, tô feliz demais com tudo que vem acontecendo. Eu conversei com o Gabriel depois da tua luta contra o Makachev. Muito por conta do fato de você ter sido o segundo atleta, né? Mais buscado no Google. Só ficou atrás do Richardson, que é do futebol. Tava indo no meio da Copa do Mundo e tudo mais. E eu falei com ele, perguntei pra ele se surpreender o fato de, pô, mesmo após a derrota pro Makachev, você ainda assim se manteve. Pô, e a gente que é jornalista, a gente tá acostumado a ver quando o cara perde, muita gente cai em cima, né? Muito hater falando besteira. Surpreendeu também ou você já esperava que a galera fosse sustentar a moral que tu tem? Não, mais uma vez, mais uma surpresa também pra nós, porque a gente viu grandes nomes do mundo, como você falou, você é repórter. Você sabe, grandes nomes do mundo do MMA, que estavam no alto nível. E quando perderam, perderam, tipo, o pessoal criticou bastante. Graças a Deus isso não aconteceu comigo. Lógico, de 100 comentários tinha 2, 3 caras que, cara, pessoa, não sei, mulher, homem, não sei, que falavam e você tava no perfil, não tinha nenhum seguidor, nem nada. Nem homem, nem mulher, eu acho que tem pra coragem de poder falar na cara, tá ligado? Só falava besteira, mas o meu público mesmo ia lá e ia matando em cima. Tipo, então, pô, eu sei o que eu passei, eu sei o que aconteceu na luta, sabe? Eu não vou ficar, igual eu falei pro Sean semana passada, eu falei, ó, eu não vou dar desculpa nem nada. Eu simplesmente só falei, cara, aconteceu isso e isso, só falei pra você, eu não quero que você fale pra ninguém, sabe? É assim, é sensado, não vou dar desculpa, eu não falei nada. Macaxé foi melhor do que eu, a gente vai se encontrar de novo, isso aí eu tenho a maior certeza do mundo, e aí a gente vai ver quem é quem, essa é a real. A vida de lutador é dessa forma, um dia a gente ganha, um dia a gente perde. O mais importante é como tá a sua cabeça, como tá a sua mentalidade, o espírito que você quer, o quanto que você quer, sabe? A equipe toda ficou triste, eu falei, mano, vamos dar a volta pro cima, vamos descansar, vamos fazer acontecer, todo mundo entendeu, todo mundo ficou feliz da mesma forma, a gente tá vindo numa fase gigantesca, tanto na minha parte, como na parte deles, como na parte dos meninos lutando, então a gente vem crescendo. Charles, eu vi uma declaração sua pra entrevista, dando entrevista pra Bia, né, do olhar da luta, que eu achei muito legal, você explicando por que depois da luta seu discurso foi esse. Você não vai dar desculpa, aconteceu, era o dia dele e tudo mais, e tem dois lados aí, por um lado, foi muito inteligente e é muito inteligente, porque você não dá margem pra galera falar que você, ah, tô dando desculpa e tudo mais. Por outro, é normal também o fã que tem carinho, que cuida de você, se preocupar, pô, o Charles tá falando isso, será que ele não tá valorizando o que aconteceu? Se ele achar que não deu nada errado, como é que ele vai voltar? Então, o que você diria pro público, pra eles ficarem tranquilos, que você entendeu o que aconteceu e que isso vai ser usado de alguma forma pra você voltar melhor? Cara, continuo, de verdade, pra todo mundo entender, a gente somos seres humanos, acertamos, erramos, perdemos, ganhamos, né? Aconteceu algo como comigo que a gente erramos do cálculo que a gente fez e a gente pagou com esse erro, né? Então, a gente pagou com esse erro. Não tem por que eu chegar agora e falar assim, pô, o que aconteceu? Isso, 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 beleza. Você vai jogar na internet, milhares de pessoas vão ver, milhares de palhaços vão falar, ah, agora isso é desculpa, como também milhares de pessoas vão entender e falar, puta, por isso que não era ele. Simplesmente ver só, quem me segue, quem me acompanha, vocês viram 10% do Charles lá dentro? Não. Então, o recado tá aí. Então, assim, o Makachev foi melhor do que eu, conseguiu imprimir o jogo, conseguiu fazer um algo melhor do que eu e conseguiu se cabeçar com a vitória, não tem o que falar. Ele foi melhor do que eu. A gente vai se trombar mais outras vezes, daqui alguns meses, vai acontecer, isso vai acontecer, isso é de fato. Eu sou o número um do ranking, né? Vou continuar andando pra frente, vou continuar fazendo história. Eu não vou dar desculpa, eu não vou falar o que aconteceu, deixar de acontecer nem nada, como eu falei pra equipe, a gente não vai falar nada. Simplesmente, ele foi melhor do que eu. Se torna algo que você quer alcançar no futuro, esse reencontro, ou se acontecer do Volkanovski, ou alguém pegar o cinturão, o cinturão é o que importa? Na realidade, eu tenho um foco só, o Charles tem que se tornar de novo campeão do UFC do peso leve, né? A gente sabe que agora vai ter essa luta agora, pra mim não tanto faz, o foco é lutar e ir lá pra abrir o maio, pegar um cara que esteja ali perto disso ali, o cara que o UFC queira também, que chegue pelo título, vencendo esse cara, qualquer um dos dois que chegou lá na frente, a gente vai vencer, passar por cima, fazer acontecer, desonem bem só mais uma vez, a gente vai trazer o cinturão de novo, Brasa. Naturalmente, todo mundo começa a fazer a matemática, né? Quem vai ser o próximo adversário do Charles? A gente viu que o Gage e o Fizev foram casados, então, se resumem aí, teoricamente, é o Poirier e o Dariush. E muita gente sabe que você também, na posição que você tá hoje, é um cara esperto, sabe negociar com o UFC. Se resumem também ao fato de, pô, o Dariush não é aquele cara que vai trazer os holofotes, mas se o UFC pagar o certo, eu até pego essa luta, porque é uma luta competitiva, o cara merece, tá na mesma situação que você teve em algum momento. E do outro lado, tem o Poirier, que com certeza ia vender muito mais, mas um cara que você já venceu. É mais ou menos essa a matemática? Não, na realidade, pessoal, não é nem um fato de pagar ou nem nada. Na realidade, a gente tem que pensar com a razão e não com o coração agora, como a gente vem falando e conversando muito. Na realidade, eu não quero nem ficar nessa matemática, agora o foco é voltar a treinar e deixar o Diego, juntamente com o Macaco, bater cabeça e ver quem é um cara fazer acontecer. Eu acho que o timing da coisa é eles pensarem, como eu pensei também, como a gente já conversou e pensou bastante, a gente tem que pegar o cara que o UFC queira jogar pelo título, independente de quem vai passar, esse é o cara que a gente, pô, se vencer, vai passar pelo título para lutar no final do ano. Então, esse é o cara que a gente tem que lutar. Agora, não importa o nome. Se é Michael Chandler, se é esse, se é Dusty Gate, se é o Ben Dariush, não importa. Então, na realidade, a gente tem que parar, pensar juntamente com o UFC, quem é o cara que você quer jogar pelo título? Quem é o cara que vai vender bem? Porque você sabe disso, o UFC é isso. Quem é o cara que está vendendo? Quem é o cara que vai vender PPV? Quem é o cara que vai fazer história? Quem é que vai fazer o UFC vender tickets? Então, esse é o cara. A gente conseguindo essa luta, vencendo ela, com certeza, no final do ano, aquilo que é o meu sonho, aquilo que eu venho pensando, que eu venho falando o tempo inteiro, de novo a disputa pelo título. Você acha que esse pensamento de entender como é que o jogo funciona, você pegou muito naquele momento, exatamente, que você esperava uma chance e ninguém te dava. Quando você teve essa chance, você aproveitou. e hoje você pode ter esse pensamento, esse poder de decisão. Coutinho, eu acho que, na realidade, nesse momento também foi uma fase gigantesca. Eu acho que, na realidade, tudo isso que eu venho pensando é conforme o time que a gente tem, né? Equipe gigantesca de pessoas que têm 100% a palavra de poder falar, de poder pensar, né? E falar o que eles vêm pensando, o que eles acham. Pô, Charles, eu acho isso. O que você acha disso? Você acha que esse é o caminho? Pô, vamos fazer dessa forma. Pessoas que, sabe, têm o direito de vir brigar comigo, colocar a mão e falar, mano, não, tá errado, é assim, vamos fazer dessa forma. Então, a gente tem um time gigantesco que a gente sempre tá sentando. Independente de vitória ou derrota, a gente vai sentar junto, vamos parar, vamos rever o que a gente tá acertando, o que a gente tá errando e vamos continuar dando, fazendo acontecer. Então, é um time gigante. Queria saber se você tem um palpite pra luta do Volkanovski com o Makachev. Como é que você analisa? Cara, na realidade, é um jogo de estilos. Eu não vou ficar em cima do muro. Vou falar aquilo que eu penso. Eu acho que se o Volkanovski conseguir defender as quedas e conseguir colocar a mão, com certeza vai nocautear o Iza Makachev. E o Iza Makachev vai fazer o jogo de sempre. Se jogar pra baixo e abafar, que eu acho que vai conseguir fazer, com certeza vai finalizar, vai ser com mais uma vitória. E, cara, sobre o seu retorno. Você falou aí que tá projetando pra abrir o maio. Queria saber se você... Muita gente tem a expectativa de você lutar no Brasil, né? A gente sabe que o UFC vai fazer três eventos aqui. É algo que passa na tua cabeça. Se tiver a oportunidade, você vai querer lutar no Brasil? Pô, com certeza. Eu queria lutar aqui no Rio, mas a gente também pensamos muito na razão, no coração. Era muito em cima, né? Depois de ter vindo de derrota, a gente tinha que pensar, parar um pouco, poder respirar isso aqui. O povo brasileiro merece isso aqui. Eu acho que eu merecia isso aqui. Então, com certeza, quem sabe, mais pra frente, ou agora, lá pra maio, abril, poder lutar aqui no Brasil seria algo muito top. Quem sabe? Até as disputas pelo título, quem sabe, no final do ano pode ser aqui. Já parou pra pensar como é que vai ser quando você entrar na arena? Porque a gente que trabalha com isso, sua última luta no Brasil foi em Brasília, o último evento do Brasil. E foi sem público, né? E a gente sabe que nesse momento que você tá no auge da tua popularidade, o público te adorando e tudo mais, a gente já teve algo parecido o Anderson Silva quando voltou da lesão dele, entrando na arena. Ele não ia nem lutar, ele fez uma entrada especial. Você já imaginou como é que vai ser quando você entrar e ter pertinho o público ali? Eu ia falar isso aqui. Quando eu comecei a minha história dentro da UFC, eu lembro que, pô, na época eu era casado ainda, tipo, a gente veio pra cá. E aí, do nada, apagou as luzes do ginásio, começou a tocar a música do Anderson, e aí o Zolo Forte foi todo pro Anderson, mas eu entrou. E, tipo, eu parei, sentei, abaixei e comecei a chorar. E, tipo, pô, perguntaram o que foi. Eu falei assim, um dia meu sonho vai ser realizado, vai ser dessa mesma forma. Ou entrando pra lutar, ou entrando pra assistir. Então, tipo, esse sonho meu vai acontecer ainda. Eu tenho um sonho gigantesco disso acontecer, poder lutar no Brasil. E quando eu lutei em Brasília aqui, pô, com certeza ia estar lutando aquela arena aí abaixo. Quem sabe, no final do ano, São Paulo, Rio, não sei. Vamos fazer. Pô, eu queria que você falasse um pouquinho do momento da chutebox, né? Desde que você chegou no topo do esporte, a gente sabe o quanto, muitas vezes, certos lutadores conseguem distribuir a atenção que tem, né? Outros lutadores da academia acabam se destacando, chegando ao UFC também. Como é que tem sido esse momento pra vocês na equipe? E ver que o seu trabalho tá rendendo frutos também pra outros lutadores que merecem. Cara, eu acho que na realidade não é nem o meu trabalho. Acho que é o trabalho da equipe em si, o trabalho que o Diego vem fazendo. O Diego, pô, tá aí do lado, não tem nem o que falar do Lima. Completamente fora de sério. Um cara que não pensa no dinheiro, pensa em sim fazer história, pensa em sim colocar cada vez mais o nome da chutebol que o Diego Lima no topo, né? De poder ajudar a molecada de todas as formas. E agora veio o Gabriel também nessa parte da parte de marketing, trazendo coisas novas, tanto pra mim como pro instituto, né? Tem o Sissão, tem o Ali. É um time gigante de professores, né? Que tão fazendo, acontecendo. E tipo, o Lima, eu falei pra ele isso aí agora, essa semana nos Estados Unidos, ele merece tudo isso que vem acontecendo, que ele vem colhendo, de colocar cada vez mais a molecada pra estar lutando, né? E eu fico feliz, cara. Eu fico feliz de poder estar ajudando de alguma forma, poder estar entrando de cor, né? Pô, tem uns moleque que eu gosto, mas não tem como não falar. Daniel Henrique, minha aposta pro UFC, é um moleque que eu gosto demais, sabe? Eu acho que tem o mesmo espírito do que o meu, toma porrada, cai, levanta, anda pra frente, né? A molecada fica muito colocando muitas nossas fotos junto, então, pô, é muito bom, eu gosto. O Alin acabou de lutar agora esse final de semana, tem um espírito gigantesco, então, é um time gigante, né? O Lima acabou de postar uma foto, três performance da noite, a Poliana, o Ala e o Liket, então, isso mostra o poder que a gente tem, o poder que vem crescendo. Pô, vários lutadores, o Elvis acabou de assinar agora, vai lutar logo, logo, então, pô, a gente tá feliz, todo mundo vem crescendo, evoluindo, todo mundo fazendo um trabalho gigante, todo mundo treinando, todo mundo querendo a mesma coisa, quer chegar no topo, lógico, da mesma forma que a gente sempre vendeu, sem pisar em ninguém, pé no chão, humilde, respeitador. Você tem na sua cabeça a ideia de ser também um cara que vai digitar o ritmo de como jogar o jogo, não só dentro do Cade, a gente tá vendo a tua evolução midiática também, a quantidade de compromisso que você tá assumindo, fora do mundo das lutas também, você acha que você vai se tornar esse cara também que vai mostrar pra muita gente que não é só lutar e vencer luta dentro do Cade, mas trabalhar a carreira fora também? Com certeza, isso é o trabalho do Gabriel, né? O Gabriel que vem fazendo isso aí comigo aí, vem colocando cada vez mais num áudio. Tá sendo fácil seguir o ritmo? Não, como eu falei, eu só faço de trabalhar e o Gabriel também é novão, aceleradão, gosta de fazer as mesmas coisas, gosta de colocar no meio da mídia, gosta de fazer as coisas certas, sabe? Então, tipo, é bom o caso, ele é um cara que escuta, sabe, também. Vem acelerado do jeito dele, vem colocando a gente nos melhores lugares, fechando grandes patrocínios, fazendo com que a gente esteja gravando cada vez mais. Acho que esse é o time da coisa, a gente tem que tá fazendo acontecer, que não é visto, não é lembrado, então é o trabalho dele fazer isso aí comigo e vem fazendo trabalho também junto com a chutebol, junto com o Instituto, e com certeza isso aí vem casando para os outros lutadores também que vem aparecendo, vem crescendo, tá fazendo um trabalho gigantesco, não é só ele, tem mais 28 pessoas que trabalham nessa parte de mídia, e aí eu tenho mais a parte da equipe, então, como a gente falava que era um time gigante, virou um time mais gigante ainda de pessoas que vêm trabalhando junto comigo, junto com a chutebol, a gente vem crescendo, acho que esse é o time a gente crescer, trabalhar junto, fazer acontecer. Charles, pra fechar, um ano atrás eu conversei com você e eu perguntei, pô Charles, daqui a um ano, o que você quer estar sentindo e que lugar da carreira você quer estar, e você respondeu que com ou sem cinturão você queria estar numa posição onde você era grato por tudo que tem acontecido. Então, pra fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem pro público, gratidão, obviamente, que é uma palavra que você repete diariamente, mas o que você pode falar sobre tudo que você tem vivido nesse ano? Cara, não tem nem como não falar a palavra-chave, gratidão, gratidão por tudo que Deus vem fazendo, eu viver, gratidão pela minha equipe, pra essa família gigantesca que eu venho, né, junto comigo pra todos os lados, pro todo mundo, pelos fãs, pelos amigos, pela mídia, por tudo que eu venho vivendo, sabe, todas as vezes que eu dobro meu joelho eu só agradeço a isso, a tudo, tipo, que eu venho vivendo, por eu não ter mudado de nenhuma forma, continuar pé no chão, humilde, respeitador, sabe, tipo, pô, cara, eu sou muito feliz de todo mundo que vem me seguindo, que vem acompanhando, que me manda mensagem, acho que a palavra-chave é isso, gratidão, se você for humilde, tiver pé no chão, saber de onde você saiu, onde você tá, onde quer chegar, irmão, não tenho como fazer lá, foguete só anda pra frente, não dá ré, então esse é o caminho.